Música Recordar é viver na festa de lançamento do Samba de Enredo para o Carnaval de São Paulo Eu estou aqui com o Fabiano e com a Sandra, casal da Cidade Líder Eu adorei a caracterização de vocês, eu queria que vocês falassem um pouco do que você, Fabiano, representa e do que você, Sandra, está representando Boa tarde, boa noite, não sei a hora que isso vai passar Estamos muito felizes, esse enredo, esse ano homenageando a Portela E pensando nisso, eu vim de João Nogueira a Sandra, Clara Nunes João, que fez sambas memoráveis para a nossa eterna Clara Nunes Legal, como que está a preparação de vocês, né, na construção da nota, com esse novo regulamento Como que está o trabalho que vocês têm feito, né Porque hoje em dia os casais, eles estão investindo muito em tudo, né Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que está a construção desse trabalho Então a gente está ensaiando bastante, né A gente tem a parte técnica com o Ednei, né E estamos trabalhando três ensaios por semana, né Para ver se, para se adaptar esse novo regulamento do da hora muda, né Então a gente tem que ir adaptar junto E uma coisa que eu quero deixar claro É a garra e a vontade que essa mulher tem Para vocês que não sabem, a Sandra mora em Mongaguá Ela sobe para São Paulo toda semana Pega a estrada duas, três horas Para chegar aqui, a gente ensaiar uma hora, uma hora e meia E depois ela retorna Então, em nome da nossa arte de mestrado e porta-bandeira Em nome da nossa comunidade Eu te agradeço por essa dedicação e respeito ao nosso pavilhão e à nossa parceria Obrigado Ai gente, muito obrigada Parabéns, Sandra, né, pela dedicação Acho que a gente faz com amor Tudo que é feito com amor, transborda, né Obrigada, gente, um bom carnaval para vocês Recordar é viver, porque a melhor escola de samba é a sua